Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, gostaria de fazer o encaminhamento do projeto de lei complementar o PLC nº 12, de 2014, encaminhado à Assembleia Legislativa pelo Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a transformação do cargo de agente administrativo do judiciário em cargo de escrevente técnico judiciário. Essa é uma antiga reivindicação desse segmento importante dos servidores do judiciário, e que está sendo agora aqui discutido e praticamente aprovado aqui pelos 94 deputados e deputadas da Assembleia Legislativa, um projeto estratégico importante. Nós apresentamos aqui uma emenda a esse projeto, também incluindo os agentes operacionais e os agentes de serviço. A agenda foi rejeitada, mas eu gostaria de fazer esse registro, porque esses agentes, esses trabalhadores do judiciário também merecem esse enquadramento e essa transformação dos seus cargos em cargo de escrevente técnico judiciário. Eu gostaria aqui de dizer que essa é uma vitória, na verdade, dos servidores do judiciário, de todas as entidades representativas que tanto lutaram. Nós realizamos aqui várias audiências públicas, as entidades vieram aqui pleitear a aprovação desse projeto no Colégio de Líderes. Eu gostaria de frisar que essa é uma vitória coletiva aqui dos 94 deputados e deputadas, de todos os líderes partidários aqui do Colégio de Líderes, que foi sensível a esse apelo dos servidores. Quero agradecer o presidente da Assembleia Legislativa, em nome dos servidores, o deputado Samuel Moreira. Quero agradecer o líder do governo, Barros Minhões, que tanto se empenhou. Todos os deputados aqui tiveram uma participação fundamental para que nós pudéssemos aprovar, na data de hoje, o PLC nº 12, de 2014. Logicamente que nós temos outros pleitos, juntamente com os servidores do judiciário. Nós queremos aprovar imediatamente o PLC nº 56, que dispõe sobre a criação do nível universitário para os oficiais de justiça. Nós queremos e vamos lutar para aprovar o PLC nº 6, que extingue e cria os cargos de psicólogos e assistentes sociais do Poder Judiciário. Vamos lutar também pela aprovação do PLC nº 30. Então, nós temos outras demandas importantes para os servidores do judiciário, que ainda não foram atendidas aqui pela Assembleia Legislativa. Mas hoje nós estamos aprovando, enfim, o PLC nº 12. Como eu disse, é um projeto importante, estratégico e que faz justiça com esses trabalhadores, que já estão exercendo na prática esse cargo, essa função de escrevente. Escreventes, eles já cumprem e, inclusive, já recebem uma gratificação. Nós estamos, na verdade, legalizando, oficializando uma situação que há muito tempo já deveria ter sido legalizada e oficializada. Então, a Assembleia Legislativa está cumprindo um papel importante no dia de hoje. Então, eu gostaria de fazer esse registro aqui e parabenizar todos os servidores, todos os agentes administrativos que hoje conquistaram essa grande vitória e essa transformação dos seus cargos. E agradecer em nome dos servidores, todos os deputados e deputadas, as lideranças partidárias, a presidência da Assembleia Legislativa, que essa é uma vitória e uma contribuição de toda a Assembleia Legislativa. Então, muito obrigado. Parabéns, servidores que tanto se mobilizaram pela aprovação desse projeto de lei complementar. O deputado Janásio, quero cumprimentar de público pela sua luta em favor desse projeto 12. Olha quem lhe cumprimenta, deputado Janásio. Tanto são as nossas divergências políticas, mas é preciso fazer justiça ao seu trabalho. E eu quero, nessa noite, fazer justiça ao seu trabalho em favor dos funcionários do Poder Judiciário. A excelência foi incansável, determinado e ficou nessa luta até sentir o prazer da vitória.